Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Iva. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer a parte 2 de Idols que não envelhecem. Uma segunda parte do vídeo que não faz sentido nenhum. Nem, mas não faz! A gente vai começar com aquelas duas pessoas que vocês pediram muito! As pessoas mais pedidas. Com certeza que é... Os tios do BTS, né? Os tios lá do BTS. Que são os mais velhos do grupo. Mas assim, eles literalmente parecem ter tipo... Não, eles são bizarros. Eles não mudam. Eles não mudam desde o debut é a mesma cara. Eles não mudam. Eles não mudam. Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido eles terem 27 anos. Você olha pra eles e fala, tem o que? 17. É óbvio. Não, não. Não muda. Mas é aquela coisa, não muda, gente. É a mesma cara. É a mesma cara. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum de ter uma cara. Gente, qual que é o sentido? Pega Boy With Love e pega No More Dream é a mesma cara. Só a mesma pessoa que mudou seus cabelos, né? O dinheiro e todo mundo fica mais bonito. Mas a cara é a mesma. Cara é a mesma, gente. Lindos desde sempre. Fatos. Continuando nessa que a cara é a mesma, né? A gente tem a Solar do Mamamu também muito pedida por vocês. Gente. Essa mulher. Ela tem 28 anos. Essa mulher. Ela vai fazer 29 anos. Não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido. Eu falo, dá a dica pra gente. Porque não é só isso que quer. Não faz sentido que ela não é a velha do grupo e a Roça ser a maquininha. Não, gente. Sério. Quando eu entrei no grupo, eu literalmente achei que ela era a mais nova. Achei que ela era a maquinazinha. Mas é que todo mundo acha. Todo mundo acha. Real. Por quê? Porque é aquela carinha de bebezinha de 17 anos de idade. Real. Ela tem 28. Real. É real. Não faz sentido, gente. Não pode ser só alimentação. Tem que ter gene. Gente. Tem gene. Tem mágica. Isso é magia. Bruxaria. É bruxaria. Eu tô te falando. Tem bruxaria aí no meio. Sim. Nós temos também o Jimin do AOA. Continuando com o Nine One Liners, que também não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu fico imaginando, tipo, Venom e Vida Jimin com o Chiumin. Com as duas crianças, que na verdade tinha quase 30 anos. Você fica tipo, não, vocês não podem ficar se flertando, crianças. Olha a data deles que elas nasceram. Ah, mas eles são velhos. Jimin também não faz sentido nenhum. Ela se é a maquinária do grupo. Não faz sentido. Ela literalmente, tanto de aparência quanto de personalidade, parece ser a mais nova. Ela é um bebê. Ela é um bebê. Gente, continuando com coisas que não fazem sentido. Meninos do Supergirl. A gente poderia singularizar todos, mas eu acho que a gente vai singularizar os casos mais gritantes, que é R2 e Yesung. Yesung. Não. Gente, não. Não. Simplesmente não. Simplesmente não. A idade deles, eu acho que não vale nem pra não falar, porque é assustador. Gente, eu ouvia muita gente comentando, tipo, no MV de Pink Magic, o comeback do Yesung agora esse ano. Nossa, acabei de conhecer. Que lindo que ele é. E o povo comentando, tipo, ele tem, tipo, mais de 30 anos. Sim. Bem mais esse intervalo de gente passar pra ambos. E o Hichu também não faz sentido nenhum. Gente, o Hichu tem 30 anos há 6 anos. What? Ele tem 40 anos. Ele poderia ser a maioria de vocês que assistam a gente. É bizarro. É tipo, você fica assim... Mas por quê? Hichu... Explica pra gente. Amada. Cara... Não... Não faz sentido ir embora pra outra. Outra que tem mais de 30 anos e também não faz sentido nenhum é a Sord do EXID. Não faz sentido nenhum. Essa mulher, ela tem cara de ser novíssima. Gente, eu não aguento fazer esse vídeo, porque eu fico pensando, cara, quando eu chegar nos meus 30 e tantos anos, eu não vou ter essa cara, sabe? Cara, sabe o que eu fico pensando? Que é tão injusto. E outra, a Sord, ela é conhecida por ter debutado mais velha, né? Assim, do que a média das pessoas. Mais de 24 anos. Cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ela ser mais velha. Pega o debut do EXID e vê se essa menina parece ter a idade que ela tinha. Olha hoje também, se ela parece ter mais de 30 anos. Pronto. Tipo, ela tá lá cantando pra mim, ela tem 22. Uhul! Olha só! Tranquilo, Ana! Uhul! Everglow, Itsy e EXID! Mas eu sou eu de 20! Não, é tipo... Sabe? Você vê que é tipo uma ano. Não faz sentido nenhum. Nós temos também uma dupla de Minh Rooks, né? Minh Rooks do B2B e o do Monsta X. Cara... Olha a carinha. Quantos anos vocês dão pra ser os meninos? Não, o Minh Rooks do Monsta X, tipo assim, é um dos mais velhos do grupo. E o Minh Rooks do B2B é o mais velho do grupo. Não faz sentido! O Minh Rooks do B2B vai fazer 30 anos. É. E o Minh Rooks do Monsta X vai fazer 26. Tem cara de 16. Como que o Minh Rooks é 4 anos velho que o I Am? Não faz sentido nenhum, Amaz. Não faz. Minh Rooks é mais novo que o I Am. Tem certeza que isso é a conspiração da Starship. Isso é conspiração. Gente, e eu fico imaginando também o Minh Rooks do B2B no exército. Que tristeza, gente. Gente, eu fico imaginando. Falando em exército, eu vou pra outra pessoa que tá no exército também que tá nessa lista, que é o Anil do Shining. A gente colocou só nesses últimos dois vídeos todo mundo que tá no exército servindo junto, que é o Song Yu do Infinity, que é o Shul Min, que é o Anil e o Minh Rooks. Todo mundo servindo no exército com essas carinhas... Gente, imagina esse povo no exército de fala, tudo assim, com a carinha de 15. Não faz sentido nenhum. O exército tá pronto pro First Win e... É pronto pra também patentear a poção da juventude o exército coreano. Agora tem muita coisa boa nesse exército. Nós temos também o Tiamin do TVXQ. Cara, o Tiamin vai fazer 32? Lá da segunda geração, gente, assim... Continua perfeito, as always. Continua gato, as always. E jovem, as always. Me explica. Me explica. Quem é? Fala pra gente. Que isso é o TT, estamos jovens. Eu queria dar um chá da tarde com esse povo. Só um cházinho da tarde pra perguntar qual que é a dica. Qual que é o segredo? Eu queria saber o regime deles, sabe? Tanto que eles marcam... Eu queria só saber se eles vivem... A rotina deles, né? É, se eles vivem realmente extraordinariamente para se manter jovem, ou se é tipo... Que Deus ama mais eles e foda-se. Sabe? Tipo isso. Não faz sentido, gente. Pra finalizar, a gente vai falar também das pessoas da JYP. Porque eu acho que lá pantetearam... A fórmula da juventude. Exatamente. A JYP tem. Eu acho que dentro da JYP, na verdade, foi construída em cima de uma fonte da juventude. Exatamente. E tem gente demais que tipo, quando a gente tava olhando pra montar ali, não parava, falava... Tinha pra ter que colocar essa pessoa também. Puta merda. Exatamente. Mas quantas que essa pessoa tem? Pera? Uas? Oi? Pera? É isso. Nós temos o Juno, do 2PM. Olha essa carinha. E me fala. Ele é meu bairro do 2PM, by the way. Eu acho ele uma cópia... Na verdade, um role on do SFM na cópia dele. Eu acho ele super parecido. E Juno é perfeito. Gente. Me explica. Me explica. Porque não faz sentido. Não tem explicação científica pra isso. Expliquem esse, ateus. Ateus. Eu não quero uma resposta. E dentro do 2PM também, a gente tem mais gente jovem, que é o Nikan, que vai fazer 30 anos, o rei da Tailândia, né? Não faz sentido. Ele tem 30 anos, esse moleque, gente. Gente, carinha de 15. Eu falo pra vocês... O Nikan fica promovendo junto com o Bambam. Aham. Eles são amigos. Aí você fica tipo assim, são da mesma idade. É óbvio. Os dois tem tipo 20. Você não pensa que um tem 9 anos a mais que o outro? Você não pensa? Mas... Quando que eu vou ficar com uma pessoa 9 anos mais nova que eu? Vai parecer que a gente tem a mesma idade? Não, gente. Impossível. Uma pessoa que tem 9 anos a menos que eu, tem 18. Dá pra ver que a pessoa tem 18 anos. E eu não. Mas ali a gente não tá vendo nada. A gente tá só zoando. A gente tá só achando que eles são irmãos mesmo. Que tá a mesma idade ali. Ótimos. Negos, eles são do mesmo grupo. Cara, continuando também, grupos que tem pessoas que não envelhecem. É o Mizei. E dentro do Mizei a gente tem a Fem. Que também tá nos seus 30 anos. E que promovia com a Suzy. Que tem 25. E... Tá ali, pleníssimo. Não, se eu olho pras duas e falo. A mesma idade. Pleníssimas. Perfeitas ali, ó. Pleníssimas. Os early 20s. Exato. Gente, que lindo. Elas são membros do Eats. Acabou de fazer 20. Elas são membros do Eats. Elas são membros do Eats. Esse grupo novo que debutou. Da DIY. E não é só no Mizei que a gente também tem pessoas que não envelhecem. Mas a gente também tem no Wonder Girls. A Sorri. A Sorri não tá sentido nenhum. Olha pra essa menina. A Sorri tem... A Sorri tem a cara de criança. Eu vi ela agora no comeback da Ciela. Foi uma das pessoas que a Ciela chamou pra ficar... Sim. Como que essa menina é da segunda geração, gente? Não faço sentido. Ela é literalmente trainee. Ela é trainee. Não, e eu lembro que quando ela foi no In Brothers, o Hichu era mega crushado nela. E quando ela entrou lá... Ai meu Deus, essa é tipo a idol crush da vida dele. Aham. Eu ficava Hichu. É porque tipo, o Hichu também tem cara de criança, mas a gente meio que sabe que ele é velho. Aí eu olhei e ela tinha tipo uma idade. Aí eu... Ela é velha. Tipo assim. Então tá. Sabe? Porque eu pensei assim. Cara, ela era muito nova. Você dando crush nela no Wonder Girls. Mas ela... Ele também era nova. E ela... Ai, é verdade. Eu esqueci. Gente, é porque a gente fica... Sabe? Tem hora que a gente fica querendo repreender as pessoas. Parem! Xiumin! E... Sabe? Mas a gente esquece que eles são... Que eles são adultos. Então é isso, gente. É. Vamos refletir com acabados. Estamos. É, refletir o quanto eles são realmente muito melhores que a gente nesses aspectos. Em todos os aspectos. E como eles literalmente são muito mais agraciados por Deus. Os fatos. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscreve. Dê like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo pra todo mundo pra gente tentar achar uma explicação pra isso. Uma explicação científica. Se eu falo... Cientistas. Vocês têm cientistas na família? Vamos lá, gente. Vamos trazer essa explicação pro Ocidente, pô. É, pô. Pra gente poder também ter... Não custa. O privilégio, pô. Não custa. Não custa nada. Se inscreva no canal que também não custa nada pra você. Exatamente. Todo dia às 6 horas tem vídeo nesse canal, tá? O YouTube não recomenda. O YouTube não gosta de youtubers. Fatos. Então só vem aqui todo dia às 6 horas que vai ter vídeo novo. Fatos. Então é isso, gente. Amamos vocês. Um beijo. Anão. Mas não faz sentido nenhum, Natália.